Música Representantes da Igreja Católica e a ONG Orquestrando a Vida receberam nesta quinta-feira a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio. A sessão solene foi no plenário do Palácio Tiradentes, antiga sede da Alerje. A homenagem foi uma iniciativa do deputado estadual Márcio Gualberto. Receberam a medalha Dom Felipe da Silva, Abade do Mosteiro de São Bento, que foi representado por Dom Anselmo Chagas de Paiva, além de Dom Luiz Henrique da Silva Brito, Bispo da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, Dom Gilson Andrade da Silva, Bispo da Diocese de Nova Iguaçu e Dom Antônio Luiz Castelã Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio. O cardeal arcebispo do Rio, Dom Oroni Tempesta, compareceu à cerimônia e agradeceu a homenagem e o reconhecimento do parlamentar aos trabalhos desenvolvidos pelas instituições católicas. Eu creio que é um sinal que o povo do Rio de Janeiro, através de seus representantes legislativos, reconhece o trabalho dos bispos e da Igreja em prol do bem comum desse Estado. São tantas necessidades que nós temos para melhorar a vida, o progresso do Estado do Rio de Janeiro e a Igreja procura fazer a sua parte. Além daquilo que compete propriamente a ela, ela também ao educar o povo para o bem, para o belo, para o bom, ajuda também a melhorar um pouco as cidades, também o Estado e também com seus trabalhos sociais, ajuda também tantas pessoas, complementando sim o trabalho do Estado. O deputado Márcio Gualberto destacou os relevantes serviços prestados à sociedade pela Igreja Católica. Essa homenagem tem um valor simbólico muito grande, mas está muito aquém daquilo que eles merecem. Então, o que eu pretendo com essa medalha é mostrar que, além do reconhecimento pela importância que eles têm no campo religioso, mas é inegável que a Igreja Católica e que os bispos, que os padres religiosos e religiosas, eles desempenham um trabalho e têm uma relevância social importantíssima. Às vezes as pessoas acham que o trabalho da Igreja é só levar comida, não. Mas é levar amor, é levar os ouvidos para ouvir essas pessoas, é dialogar com elas, é conversar, é tentar ajudá-las verdadeiramente de maneira integral. O presidente da Orquestrando a Vida, Johnny Vilela, recebeu a medalha em nome da ONG. Emocionado, ele lembrou da dedicação e do trabalho que vem fazendo à frente da instituição. A Orquestrando a Vida está em festa, porque você recebeu uma honraria dessa, você carimbada, um carimbo maravilhoso ao nosso trabalho. É dizer assim, vocês estão no caminho certo. E isso é dizer para as nossas crianças jovens e famílias que existe um caminho, que vale a pena, vale a pena seguir por esse caminho. Então, para a Orquestrando a Vida é uma honraria enorme e assim, que venham mais. Mas nosso coração está grato ao deputado estadual, Márcio Galberto, por ter lembrado da Orquestra na Vida. Ele é um deputado que está sempre presente às atividades da Orquestra na Vida. Então, a nossa festa é grande. O coração está explodindo de alegria. A ONG Orquestrando a Vida tem 27 anos de fundação. Atualmente, possui três núcleos na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio, que atendem mais de 360 jovens e crianças, a maioria de baixa renda. Utiliza a música como um instrumento de transformação social. Crianças e jovens que desejam ingressar na Orquestrando, o que faz? É só procurar a Orquestrando a Vida. Você só precisa ser aluno de uma escola pública e você pode participar da Orquestra na Vida. São mais de 350 crianças e jovens e agora nós estamos abrindo núcleo na periferia e no próximo ano são 30 núcleos na periferia de Campos. Então, é só procurar a Orquestra na Vida, nós estamos lá de braços abertos. Após a entrega da medalha, a Orquestra Mariúcia Iacovino, mantida pela ONG, fez apresentações com músicos espalhados pelas galerias e plenário. Tocou composições clássicas, populares e no final, recebeu muitos aplausos e elogios. Através do ensinamento de instrumentos usados em orquestras, eles resgatam várias crianças e jovens. O trabalho é belíssimo, o trabalho é muito bonito. E eles trabalham com crianças carentes, com jovens carentes, ensinando esses instrumentos e rodam o mundo, se apresentando em vários teatros, enfim. Então, isso é muito importante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto